Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quarto dia da nossa novena dedicada a São José. Pai na acolhida. Hoje nós vamos refletir sobre a maneira que São José acolheu o menino Jesus. Não basta apenas amar. Será que nós amamos de fato? Não basta apenas dizer sim. Será que o nosso sim é um sim real e profundo? Certa vez Santa Teresinha dizia, eu sofro, mas será que eu sofro bem? A maneira que São José acolheu Jesus merece todo o nosso respeito. São José acolheu sem colocar condições. Muitas vezes os católicos, os cristãos, são cristãos porque as coisas vão bem. Ou são cristãos criando o seu próprio modelo de igreja. Isso eu aceito, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu sigo, isso eu não sigo. Não. O nosso sim deve ser integral. Daqui a pouco o padre continua. Antes da continuação da meditação, façamos a oração da novena. Oração do ano de São José Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu filho. A vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendem-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai na acolhida. São José acolheu Jesus sem colocar condição nenhuma a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você tiver alguma tentação, algum desafio, quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, você vai dizer a você mesmo, Deus é sábio. Deus me ama e Deus é todo poderoso. Deus sendo sábio, Ele sabe aquilo que Ele está realizando. Deus me amando, Ele não me deixa sozinho. Deus sendo todo poderoso, Ele pode mudar esta realidade quando Ele quiser. Se você tiver clareza disso e tiver uma fé madura, você vai ser um cristão, um filho que acolhe a vontade de Deus sem colocar condição nenhuma. O Papa Bento 16, certa vez, diz A maturidade cristã é a capacidade de transformar sofrimentos em louvores a Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, quando os conflitos chegarem, quando os desafios aparecerem, diga a Deus, Senhor, eu acolho, eu cuido, eu aceito. A condição é, não solte a minha mão. A condição é, me ame até o fim. Seguramente, Deus cumprirá a parte dEle. Que Deus te abençoe e te proteja por intercessão de São José. Que Deus ajude você a ser parecido como Ele, fiel, acolhedor, até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um homem forte, silencioso, tão sensível, um homem santo e um sonho. Um dia Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai. E defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé. Eu sou o fã de São José, o pai adotivo de Jesus, que é do povo salvador. Sou o devoto de José. E na defesa da família, sua fé era aprovada na luta do combate espiritual. Rogava ao céu o protetor e os anjos respondiam, seu escudo era o Deus de sua fé. Pai da castidade que viveu na santidade, lutou pra defender o Salvador. Valene, São José, me defenda aí no céu que eu vou lutando pra seguir o meu Senhor. Eu sou fã de São José. Pai adotivo de Jesus, vindo como salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José. Pai adotivo de Jesus, vindo como salvador, sou o devoto de José. Pai adotivo de Jesus, vindo como salvador, sou o devoto de José. Pai adotivo de Jesus, vindo como salvador, sou o devoto de José. Pai adotivo de José, vindo como salvador, eu sou fã de São José.